Bom dia, pessoal. Advogado Arley Ribeiro aqui com todos vocês. Tudo bem? Pessoal, ontem teve uma discussão bem acalorada no grupo de algumas pessoas com essas ideias insanas de portar, inclusive, uma arma, essas de CO2, para a defesa pessoal. É uma coisa que está sendo veiculada, inclusive, em canais do Instagram, pessoas vendendo essas armas como se elas se prestassem para o objetivo de defesa pessoal, o que eu acho uma questão insana e desarrasoada. Até mesmo a defesa levando a efeito uso de armas de fogo é uma questão precária, imagina com a arma de brinquedo. Mas as pessoas discutiram acerca da legalidade de se portar essa arma ou na cintura ou até mesmo dentro do carro, para a defesa pessoal. Veja bem, pessoal. O artigo 14 do decreto 11.615 veda o uso dessas armas de brinquedo para a defesa pessoal, para o uso diverso daquilo que ela foi criada, né? Então, armas que foram feitas para instrução e outros fins não pode ter a sua finalidade deturpada, ou seja, usada na condição de defesa pessoal, principalmente portando essa arma na cintura. Isso aí com certeza vai te trazer problemas e você pode inclusive ser preso por causa de uma coisa insana dessa, tá bom, pessoal? Então, assim, eu lá no grupo, né? Se você não faz parte dos nossos grupos WhatsApp, o link de acesso está aqui na descrição desse vídeo, né? Eu arrazoei a respeito da precariedade dessa questão, né? Porque a arma de fogo, ela só tem um benefício, né? Que é salvar a sua vida em um momento aí de um injusto grave, né? Porque ela traz vários, né? Inconvenientes. Um deles é você ser fragrado com essa arma na cintura, ser confundido, por exemplo, com um policial e acabar morrendo. Ou, né, algum malo, algum peba, né? Perceber o volume na sua cintura e realmente querer captar essa arma de você. Então, a única vantagem que ela tem é o meio, é de ser um meio eficaz na legítima defesa. Com essas armas de brinquedo, você só vai ter a desvantagem e perde a vantagem. Porque nem eficaz para a legítima defesa essas armas de brinquedo são. Então, só resta a desvantagem. Ou você vai ser confundido com um policial e vai morrer. Ou algum bandido vai querer captar, né? Esse brinquedo achando se tratar de uma arma de verdade. E você também pode terminar morrendo. Então, larga, pessoal. Essas questões são insanas, né? Larga de burrice. Gente burro morre cedo, né? E com arma de fogo a gente não brinca, tá? Essas questões são questões sérias e devem ser tratadas com a devida seriedade. Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo.